Tá vendo? A igrejinha foi pintada de azul, justamente pra isso. Agora vira pro farol lá, vira lá. Peraí, olha, tá mais bonito? Ano novo no farol de Santa Marta. Vira pro farol rapidão, vira pro farol lá. Feliz Ano Novo! 2007, é nóis! Que lindo! Aproxima, joga. Não, aproxima. Olha, mulher! Olha, mulher! O que é isso? Aplausos. 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 Vila pra nós agora Tchau Feliz Admissite